A gente sabe que a partir de uma única célula, a partir de um fio de cabelo, você tem informações suficientes Suficientes pra formar o ser humano a partir do zero Mas olha que interessante, né? Não é formal fazer uma peruca, né? Pega um fio de cabelo e vai fazer uma peruca porque é uma estrutura ali Não, é o ser humano inteiro Então células do fígado, células do estômago, células musculares da pele e tudo Você tem informações suficientes E dá pra você formar o indivíduo Você tem essas informações Não é possível ainda Mas o que é importante nessa descoberta? Por que ela é tão importante pra nós? A gente não vai formar um outro ser humano, não dessa forma Mas é possível, por exemplo, se eu quero tratar o estômago Ou qualquer estrutura que é interna, que eu não tenho acesso palpável Eu posso tratar isso de um local um pouco mais distante? Por exemplo, a partir da parte externa do corpo Todos têm essa informação Uma parte contém informação do todo Então se eu quero tratar uma pessoa com estímulos físicos Por que não restringir a uma área? Se eu tô com psoríase Psoríase é tacada mesmo Aqui não tem problema Tá tacada Tá ruim, tá desconfortável O terapeuta precisa ir lá e botar a mão em cima da psoríase Pra fazer alguma coisa pra um estímulo físico, né? Quando a gente fala em estímulo físico, é um estímulo a partir de um top Um estímulo físico pra poder ter algum tipo de resultado Não precisa ser lá em cima da psoríase Não necessariamente Pode ser um local um pouco mais distante? Pode, porque a parte contém o todo Não precisa ser lá em cima da psoríase 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 Obrigado.